A Igreja Matriz São Pedro Apóstolo ficou lotada, claro, levando-se em conta o distanciamento adotado por conta da pandemia. Além dos freios de Pato Branco, também foram acolhidos para a celebração padres de outras paróquias de Pato Branco e de Ossese, como os franciscanos de Chopinzinho e o bispo Dom Edgar Hérteo. Logo no início, os freios Alain Leal de Matos, que veio de Petrópolis, e Oswaldo Lino Luiz, que veio do Santuário de Angelina, em Santa Catarina, foram apresentados oficialmente à comunidade local, que os recebeu com aplausos. O acolhimento dos freios Alain e Oswaldo aqui na paróquia São Pedro Apóstolo tem uma feliz coincidência com a liturgia da Igreja Católica. Neste dia 2 de fevereiro, a Igreja celebra a apresentação de Jesus Cristo no Templo. Quase como um presente de Deus, a gente poder também, junto no mistério do Senhor, que é apresentado no Templo, ser apresentado ao povo como alguém que veio para servir, que veio para ajudar, para caminhar junto e, sobretudo, para espalhar a paz e o bem, assim como São Francisco fez por onde passou. É difícil até da gente exprimir. É um dia tão especial, uma festa tão linda, na apresentação de Jesus no Templo. E o freio Alain e eu sermos apresentados aqui a este povo tão querido de Pato Branco. É uma emoção muito especial. Dia 2 de fevereiro também é celebrado pela Igreja o Dia Mundial da Vida Consagrada. Freios Alain e Oswaldo consagraram suas vidas como religiosos na Ordem dos Frades Menores para servir a comunidade conforme decisão dos superiores. Neste caso, foram escolhidos entre os demais freios da Ordem para virem a Pato Branco. Nós, aqui em Pato Branco, marcamos nossa presença junto à comunicação, junto à paróquia, no cuidado às comunidades, à animação da fé e junto também às nossas obras sociais. E, com certeza, a chegada do freio Oswaldo e do freio Alain vão nos ajudar ainda mais a qualificar nossa missão e fazer também com que a presença franciscana marque os corações da nossa comunidade. Dom Edgar enalteceu o trabalho dos franciscanos que há décadas servem à Igreja da Diocese aqui na paróquia São Pedro Apóstolo. É uma paróquia expressiva aqui em nossa diocese, com certeza. Esses freios que chegam, eles vão contribuir muito com a espiritualidade, com a missão e, acima de tudo, com o cuidado da fé das pessoas, dos doentes, dos pobres, dos jovens, também da comunicação. Com certeza, a contribuição desses novos freios será de grande valia e em grande benefício à nossa missão evangelizadora em nossa diocese. Diocese